Chiquinho CDs, o potência de Chico e Chico Vai, 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 vai Sempre quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Eu já tô cansado dessa bagaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que me ama na rua e em casa Ah, eu quero uma moça direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Ah, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério, para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Eu já tô cansado dessa bagaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que me ama na rua e em casa Ah, eu quero uma moça direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Ah, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério, para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair, você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira, fala que é besteira Te chamo pra sair, você vira, fala que é besteira Já vou te chamar Já vou te chamar Emanuel Emanuel Emanuela, eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Tiago Jorada Tiago Jorada Eu me apaixonei, eu juro que tentei me controlar Mas o amor me pegou, vim me confessar Vim me confessar que sou o escravo da situação Estelou na tarde do amor, virei refiro a solidão A paixão aumenta em função dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Eu me apaixonei, eu juro que tentei Me controlar Mas o amor me pegou, vim me confessar Vim me confessar que sou o escravo da situação Estelou na tarde do amor, virei refiro a solidão A paixão aumenta em função dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Se você está dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira é subir e o povo dizer Vai, 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 vai Thiago Jonathan Thiago Jonathan É o Tum 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 Chiquinho CDs Potência de Chique Chique Não para e dá o som Já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Forró de qualidade, aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém Do paredão do sol já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Forró de qualidade, aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subir e o fogo dizer Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subir e o fogo dizer Que tá, 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 tocando sem parar É o tum, tum, tum Que o povo quer dançar Tá, 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 tocando pra valer Galera forrozeira, toca o meu CD Tá, 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 tocando sem parar É o tum, tum, tum Que o povo quer dançar Tá, 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 tocando pra valer Galera forrozeira, toca o meu CD No paredão som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Forro de qualidade Aqui a gente tem Esse friseiro não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subir e o povo dizer E tá, 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 tocando sem parar É o tum, tum, tum Que o povo quer dançar Tá, 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 tocando pra valer Galera forrozeira, toca o meu CD Tá, 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 tocando sem parar É o tum, tum, tum Que o povo quer dançar Tá, 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 tocando pra valer Galera forrozeira, toca o meu CD Chiquinho CDs, com potência de chique-chique Vai, vai, vai Tiago Jonathan Vida que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Vida que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Revolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança o forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança o forró bem coladinho Jogo do Natal Oh yeah Chama Fala assim Vida que o som é massa, é bom pra balançar Pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Vida que o som é massa, é bom pra balançar Tá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Rebolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Jogo de um lado Chiquinho Cedês, o potência de Chique Chique Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glit e joga a mão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glit e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Escuta aí galera, o que vou dizer Esse som, aqui foi feito pra você Com muito amor e orgulho Com muito amor e orgulho no coração Esse é o som de toda a nação Entre todos esse é o mais prometido Aqui todo mundo é amigo É alegria, é zoeira, é só curtição Quem gostar dá um glit e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glit e joga a mão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glit e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Chiquinho CDs Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Vai, 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 bate a mão Olha o gravão, meus dois, aí Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolé na picape turbinada Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor? Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor? É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é dezoito, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu boró, algodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu boró, algodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a coxão da fronzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a coxão da fronzeira Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão O gravão é dezoito, solte o som do panelão